Cristian sobre Bruna no BBB23, meu zão não está me querendo. Cristian contou para Gustavo e que Alves que deu um selinho em Paula mais cedo no BBB23, Globo. O loiro comentou também a proximidade de Bruna Grifal e disse que a sister ou está interessada nele, ou quer usá-lo no jogo. Cristian, eu dei um selinho na Paula. E Alves, agora já era a Bruna. Cristian, ela não viu. Olha, tá tenso. Vou te falar, ela está me usando ou ela está me querendo. Que opinou, dizendo que Bruna está sim querendo ficar com Cristian. Gustavo, se você pegar a Bruna de beijão, a Paula vai cair do cavalo. E Alves, vai ser treta. Mulher compete. Cristian, tá bom esse climinha. Eu gosto.